Amor 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 Que por você eu lavo tudo Carreira, dinheiro, cabudo Apenas coisas mais barais Pra mim é tudo, nunca mais Exagerado, jogado aos meus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Jogado aos meus pés Com mil rosas roubadas Exagerado, eu adoro o amor inventado Jogado aos meus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Jogado aos meus pés Jogado aos meus pés Jogado aos meus pés Jogado aos meus pés